A ex-namorada de Cristiano Ronaldo partilhou uma foto sem roupa. Apesar de ter sido recentemente mãe, Irina sai que continua a encantar os fãs com as suas curvas. A modelo russa, de 31 anos, partilhou uma foto escaldante no Instagram. A ex-namorada de Cristiano Ronaldo mostra que a gravidez não lhe retirou a boa forma física. Irina foi mãe em abril da pequena Lea, fruto do seu relacionamento com o ator Bradley Cooper. Veja a foto na galeria.